Um dia depois de ser indiciado pela terceira vez, Donald Trump agradeceu o apoio que está recebendo e voltou a citar uma suposta caça às bruxas. O ex-presidente dos Estados Unidos foi acusado de conspirar para permanecer no poder. Na capital Washington, as atenções estavam voltadas para este tribunal. Foi aqui o anúncio de que um júri popular decidiu tornar Donald Trump réu em mais um processo criminal. Querem fazer o julgamento em apenas 90 dias. Nós temos o direito de entender essas acusações e fazer a nossa própria investigação, disse um dos advogados do ex-presidente a uma emissora de TV. Ao todo, são quatro acusações, três por conspiração e uma por obstrução de processo oficial. Após a derrota nas urnas em 2020, Donald Trump repetiu sem apresentar qualquer prova que tinha sido vítima de uma fraude. O discurso inflamou apoiadores que no dia 6 de janeiro de 2021 invadiram o Capitólio. Outras seis pessoas são citadas no processo, mas a justiça não divulgou os nomes. Segundo a imprensa americana, uma delas é o ex-prefeito de Nova York e advogado de Trump, Rudolph Giuliani. Donald Trump é o primeiro ex-presidente acusado de conspirar contra o país. Esse processo pode pesar contra a imagem do republicano, mas não vai impedir que ele tente concorrer de novo aqui à Casa Branca. A Constituição dos Estados Unidos determina apenas que o presidente seja maior de 35 anos e tenha nascido nos Estados Unidos. Donald Trump deve se apresentar à juíza do caso nesta quinta-feira. Ele já é réu em um processo federal em Miami por reter de forma ilegal documentos sigilosos e em uma ação estadual em Nova York por falsificar balanços de campanha para pagar subornos. Uma quarta ação está em andamento na Geórgia. O republicano é acusado de tentar fraudar os resultados das urnas em um condado, que foi considerado decisivo para a vitória de Joe Biden. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.